Uma mulher de 26 anos foi presa na tarde dessa quarta-feira por atear fogo em uma vegetação seca presente em um terreno localizado no setor Triunfo. O fato ocorreu enquanto o corpo de bombeiros realizava rondas pela localidade. A guarnição de serviço do corpo de bombeiros militar aqui do segundo núcleo de bombeiros de Confresa realizava rondas ali no setor Triunfo, quando a gente visualizou chamas e fumaça vindos do oriundo de uma residência. De pronto, a guarnição chegou ao local onde ainda se encontravam as pessoas, os responsáveis, por ter ateado fogo. Fizeram uma limpeza do lote ali, juntaram um monte de lixo, capim e atearam fogo. De pronto, o subtenente Benegate, que é o adjunto de dia mais antigo do serviço, proferiu voz de prisão contra a proprietária do lote, na qual ocorre na lei de crimes ambientais. Diante disso, foi dada voz de prisão à mesma, com o seu companheiro e foi solicitado o apoio da Polícia Militar para que fosse conduzida a mesma até a central da Polícia Militar, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e, posteriormente, a mesma foi apresentada aqui junto à delegacia da Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis que requer. A suspeita alegou não ter conhecimento que provocar incêndio na área urbana trata-se de um crime ambiental. O subtenente Benegate indagou a mesma, se não conhecia, né, essa lei de crimes ambientais já foi promulgada há mais de dez anos, então, e a gente vem batendo, vienentemente na mídia aí, nessa mesma tecla de crimes ambientais, de não atear fogo, e as pessoas insistem, né, já, segundo a mesma, alegou que não conhecia, que não sabia que era proibido a queimada dentro do perímetro urbano, mas diante dessa informação e ela assumindo a responsabilidade de ter ateado fogo, ela foi conduzida. É para ressaltar que o Corpo de Bombeiros, ele é totalmente contra essas atitudes, e a gente vai continuar fiscalizando, sim, tomando todas as medidas possíveis, porque as pessoas só sabem reclamar. Tá muita fumaça, tá ruim, ah, o Corpo de Bombeiros, isso não tem efetivo, mas não colaboram, não ajudam também a sociedade. E quem são os maiores prejudicados são eles próprios, né. Doenças respiratórias, a umidade do ar relativamente baixa, fumaça intensa na nossa cidade, várias idosos aqui com problemas respiratórios foram, deram entradas no hospital municipal recentemente, então as pessoas têm que colaborar também. E por se tratar de um crime, né, a gente não vai deixar passar. Essas são as próprias palavras do governador do estado de Mato Grosso, que é totalmente contra as queimadas dentro do perímetro urbano, tanto florestais, e o Corpo de Bombeiros está aqui para fazer o seu papel também de atuar e fiscalizar. Vale ressaltar que a punição por provocar incêndio na zona urbana pode ser aplicação de multa, detenção e reclusão para o autor, além de outras penalidades de acordo com a extensão dos danos. A prisão dessa quarta-feira serve de alerta para toda a sociedade. Para as pessoas que insistem em atear fogo, queimar lixo dentro do perímetro urbano de Confrés, o segundo núcleo de bombeiros militares está ativo, atuante, vai fiscalizar e se houver necessidade vai encaminhar as autoridades competentes para que essas pessoas respondam pelos seus atos. Já a gente combate muitos incêndios por dia, essa demanda é muito alta. Então, por consequência, às vezes, a pessoa que não pensa no próximo, não faz menção dos seus próprios atos, que além de prejudicar ela própria, pode prejudicar os outros. Então, a questão de crimes ambientais, o Corpo de Bombeiros está atuante, vai fiscalizar e, se for necessário, vai conduzir para que as pessoas sejam punidas e responder pelos seus próprios atos.